Olá, hoje nós vamos fazer uma meia-soquete. Eu conheço como meia-soquete, mas é aquela meia bem curtinha. Coloquei 50 pontos na máquina, enroladinho. Estou trabalhando com uma linha danada que não gosta muito de trabalhar. Ou a minha máquina não gosta muito dela. Então, me obriguei a colocar pente e peso. Vou fazer uma barrinha de oito carreiras, aumento a regulagem para fazer marcação. Para fazer a marcação embaixo, faço uma regulagem mais alta. Volto a regulagem anterior e faço mais oito. Na verdade, eu faço nove. Porque a primeira carreira do enroladinho também conta comprimento. Tiro o pente para fazer o apanhado dos pontos, fechando a barrinha. Essa é uma barra dupla, pequena. Não posso fazer uma barra muito grande aqui, porque a meia também é pequena, curta. Fecho, colocando as alcinhas. Ela me deixa, aquela regulagem alta que nós fizemos para fazer a marcação, Então, ela me deixa aqui embaixo uma marca bem bonita de dobra. Vou fazer listada nessa meia. São linhas de aproveitamento que trouxeram para eu fazer. Então, não tinha nem rótulo, nem nome. No cone não tinha nome. Então, eu simplesmente estou... Fiz o teste da regulagem e percebi que essa seria a regulagem boa para ela, para a espessura dela. Então, eu vou tecer nas seis, tanto uma quanto outra. Vou fazer listas de cada quatro carreiras. Esse barulhinho do guite-guite ali no fundo é a dona linda, que está brincando. Minhas cachorras, quando é tempo para chuva, assim, ficam... Eu fiz seis carreiras de cano, agora eu vou começar o calcanhar. Esse é o cano mesmo, é bem curtinho. Para fazer o calcanhar, não tem mistério. Metade das agulhas em suspenso, carro em suspenso. Uma agulha sempre no lado do carro, eu chamo para cima até sobrarem no centro. Aqui, no caso, eu vou deixar no centro dez agulhas. Então, eu vou passando o carro, cada vez que eu passo uma carreira, eu trago uma agulha para suspenso, do lado que o carro está. Como é listada, o calcanhar eu faço só numa cor, não vou fazer calcanhar listado, porque ficaria bem complicadinho a troca de cores. Como eu estou usando peso embaixo e pente também, estou usando pente embaixo e peso, eu preciso de uns pesinhos aqui no calcanhar para ela trabalhar, porque essa linha é danada. Então, pesinhos desses de dente também seriam úteis aqui. Aqui. Dez agulhas no centro já deu. Tiro essas do suspenso, apenas baixando até a altura que a palheta comece a fechar, o carro já vai trabalhar com elas. Baixo do lado direito também. E agora, como eu estou fazendo a cada duas carreiras a troca de cores, como eu estou fazendo a cada quatro carreiras a troca de cores, já é hora de trocar para fazer a sola do pé. Zero o meu marcador de carreiras para ter a mesma quantia na outra sola. Um detalhe aqui é, na altura do calcanhar, costumeiramente, o pé é mais largo do que na ponta. Então, durante essa sola, eu vou fazer algumas diminuições de ponto. Eu vou fazer diminuições de um ponto interno, não na última agulha, mas ele para dentro. Isso facilita a costura. Então, vamos agora. Tchau,fert Cor councils. Cuidão! Tchau, perseguição. Tchau,empiência. Tchau, espiência. Tchau. Vamos lá. Uma escrita me pediu por onde começar a fazer para praticar o tricô, porque ela está começando e está em dúvida em muitas coisas. Então, ao invés de errar, ela pediu por onde começar. Normalmente, se começa por peças pequenas, peças retas, peças que não tenham muito detalhe, que você não vai se perder ao fazer a continuação. Meia é uma delas. Ela não tem muito detalhe e fica um trabalho rápido. Você consegue ver o retorno do teu investimento. Máquina custa dinheiro, então você vê o retorno do investimento e você se sente realizada em poder fazer alguma coisa e mostrar, olha, esse é o trabalho que eu fiz. Pode se tornar uma fonte de renda bem, não digo bem lucrativa, como trabalhar na bolsa de valores, mas é uma fonte de renda, sim. E deve-se valorizar aquilo que a gente consegue fazer por conta. Eu faço meio calcanhar, não faço calcanhar inteiro, mas ponta do pé eu faço ela inteira, chamo para cima e depois abaixo. Essa é uma meinha soquete, por isso ela é feita já em seguida, quase, do acabamento de cima. Mas, outros modelos eu já mostrei cano mais comprido. Então, é só adaptar ao tamanho de cano que você queira e ao tamanho de sola também que você queira. Aqui eu vou fazer mais duas listas, depois começamos a ponta do pé. Para fazer meia, uma lã que não te dê muito trabalho, mas a minha aqui é aproveitamento de fios. Então, eu tenho que fazer de acordo com aquilo que o cliente trouxe. Como é um fio de verão, eu estou usando o pente embaixo. Então, vamos trocar, colocar pente novamente. Se eu fiz o calcanhar à direita, a ponta sai à esquerda, nesse modelo de meia. Mostrei outro modelo de meia, que é de uma forma mais reta. Então, caso queira fazer, experimentar, busca na lista dos... Na playlist, na lista do canal, existem lá vários títulos bem interessantes para quem está iniciando. E para quem não está iniciando também. Erguendo novamente, daqui a pouco ela me pede um peso. Então, eu já vou colocar antecipando o problema, antecipando a solução de um possível problema. Dez agulhas. Agora, eu começo a baixar. Porque na ponta, eu faço o calcanhar, eu faço simples. A ponta, eu faço dupla. Primeiro, eu levanto as agulhas, depois eu as abaixo, uma a uma. Sempre no lado que o carro está. Praticar com meia dá autoconfiança. Você vai criando o domínio da máquina. E isso é muito bom. Porque... Se você não conhece a máquina que você tem, que botão apertar, começa com uma peça muito elaborada, acaba dando um desânimo danado. Porque não consegue desenvolver o trabalho, aí desanima de fazê-lo. Sempre na meia desse modelo, eu dou uma sobra de fios para a costura invisível em cima. Tiro com bastante linha de outra coisa. Quando eu digo bastante, é mais de quatro carreiras, porque... Ainda mais com linha. Porque ele costuma cair pontos aqui, na hora que você está costurando. Aí, pra juntar, é um trabalhão. Tiro o peso. E a nossa meinha. O outro pé de meia desce, eu preciso fazer ao contrário do que foi feito aqui. Aqui, eu fiz calcanhar à direita. Então, o próximo vai ser calcanhar à esquerda. Esse eu fiz ponta do pé à esquerda. O próximo vai ser ponta do pé à direita. Mas, quantia de carreiras na sola, quantia de carreiras no cano, que aqui foi mínimo. Mas, tudo isso precisa ser igual. Normalmente, esse tipo de meia, a costura, depois de feita, fica na parte interna da perna. Então, esse daqui seria o pé esquerdo que nós fizemos. A próxima vai ser o pé direito. E essa é a nossa meinha, depois de pronta. Eu coloquei um bordadinho aqui em cima. Não teria necessidade de indicar qual é o lado pra fora, por causa da costura. Mas, eu coloquei mesmo assim, só pra dar uma graça nesse modelinho. Caninho curtíssimo. Se eu quero uma meia mais comprida, só aumento o tamanho do cano. Essa é uma meia soquete. Aquelas que usam mal, acabou de sair da sola do sapato, já pra cima tem o caninho. É uma meia curta, é uma meia pra adolescente. Tamanho de pé varia com a numeração de calçado. Basta procurar uma lista de medidas entre número de calçado e medida em centímetros. Isso tem na internet. É bom sempre ter uma lista anotando. Fiz a meia, deu tantas carreiras, regulagem tal, linha tal. Anota num caderno, pra próxima vez não precisar ficar fazendo cálculos pra achar o comprimento em carreiras. Isso é bom de manter, porque meia é uma coisa que sai quase em todas as estações eu faço meia. Essa, de início de outono, inverno, eu faço bastante pé de meia. Muitos pés de meia, sem encomenda ainda. Então, sobrou um tempinho, sobrou uma linha, faço meia. Porque sai, ela vende muito bem. Então, quem está começando também é uma opção. Começar com um trabalho que venda fácil, como meia, echarpe, toca. São coisas que fazem, todo ano tem. E muda quase nada em relação de um ano pra outro. Não existe uma meia, um fashion, uma coisa assim só. O modelo é sempre o mesmo. Ok? Nosso modelinho pra hoje. Bom trabalho.